E aí Salve rapaziada voltamos aí com o detonado de GTA 4 vídeo hashtag 27 vamos junto realmente se não for inscrito no canal se inscreve no canal aí galera qual são as vantagens de você ser inscrito no canal ou infinitas velho infinitas é a coisa mais importante da sua vida se inscrever nesse canal velho entendeu é a prioridade beleza e outra prioridade também é dar o like né dar o like comentário de participar do canal né eu passei nesse bico aqui ó ó aí você viu você viu o cara xingando velho em português ah depois eu vou rever esse vídeo depois mano tem brasileiros no 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 nesse país aqui também né eu vou completar mais uma missãozinha do little jack eu gosto de assustar os npc daquela derrapadinha em frente deles aí shadows o que é as com o a o o o É! Claro, vem aí, meu filho, eu não sei se você quer fazer isso. Você quer fazer o que você quer fazer? Eles estão fora do ar, vendo pornô. Ei, não se preocupe. Você é um cara que é Niko, vai lidar com eles. Oi, eu sou Niko. Você está bem? Não tem problema. Está bom a introdução, como qualquer outra. Sim, eu ouvi isso, sabe? De qualquer forma, um cara que eu ponho o bolo no meu filho, eu vou pedir o que eu quero. Vamos lá. Não se preocupe aqui no meu filho. Ei, pai, tem bolo, uns gente que tem bolo na casa e o bolo. Uns pessoas nos pagam uns coisas e o bolo. Eles não vão dar o que eu davo de meu dinheiro e o que eu falo de mim. Todos os gatos de nossa casa e do meu dinheiro, você não sabe. Não é que os cusatos de você, eles vão lidar com o que elas são exibidas. É o que eu sei? Agora, eu me explico. É isso que é uma coisa de negócio que eu estou comendo. Eles estão vendendo a droga, mas não deveria fazer a droga e não devemos comer. Não serve nem mais. Então, vamos lá e negocia com eles, você está vendo? Eita. É louco Os caras são muito doidos Tudo em pina Bem, vamos lá Quase cortou meu pescoço Matar um leão por ver Vamos escalar o traficante A loja de armas Colete cheio Com arma Beleza Preciso comprar nada não Tô com a minha Uzi Eu tô de Uzi Eu tô fatal Eu tô de Uzi Eu tô fatal Vocês sabem, né Não tem nem o que falar, né Tem que pagar pedágio Eu tô de Uzi O carro grandão Fechou Me fechou Seu pagado que fica a polícia enchendo a minha paciência, entendeu? Olha o balanço do carro Cara, esse balanço é uma coisa linda Adoro esse balanço do carro, velho Muito realista Tchau, não tem o balanço do carro Tchau, não tem o balanço do carro Tchau, não tem o balanço do carro Estão chegando, estão chegando. Estão chegando, pera o carro. A gente vai quebrar ele. Siga o traficante. Procuridade de fazer barulho, não. Se inscreva. Se inscreva no canal. Fica até o próximo. Fica. 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 Droga, assustou o traficante Achei a casinha do candão, por que ele vai morrer? Tá embaixo, tá embaixo A velha atravessou pra me enganar Tá fazendo eu te perseguir Subiu Pra que que eu fiz isso? Pra vocês entrarem, vai mexendo ali O cara não tem banheiro não, tá mexendo na parede Tá subindo ainda Vou pegar, vou pegar, vou pegar, não tem que usar não Aí tá aqui Quebra-se de arma Bora filho, facilita a minha vida, vai Perte o cara Sai sendo agora Falei pra ele facilitar a minha vida Tá na vala filho, tá na vala Correu Tinha dois capanguinhas com ele, mas Já era Tá igual peneira Não, tá beleza, tá beleza Vamos junto Valeu Valeu galera, fechando o vídeo por aqui A missãozinha Missão dada é a missão complish Correto? Então, valeu Deixa o like aí Deixa nos comentários achado essa missão Nossa, olha aí Eu dei uma bugada no jogo, olha Olha aí turma Ah, vocês nem viram Viram sim, claro que viram Valeu galera Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau